E eu achei uma pessoa muito chocada, eu ia falar mais uma pessoa com a regola no colo. Ai caralho, a gente tá aqui do lado, mas eu acabei que a gente tá aqui do lado e eu vou... Caralho, a gente tá aqui do lado e a gente tá aqui do vídeo. Foge, 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 vai. Foge! Ai legal, eu sou um mini querido, só que eu não tô escantamizando porque eu sou um mini querido, então eu tô mais difícil de ser linda. Ah, eu sou mais um mini querido. Tá. Achei mais um negócio de aventura e achar uma saída. Pelo menos eu tenho a minha linha, que eu posso usar pra me defender no meio do caminho. Toma! 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 Ó vai! Vou ir, vou ir! Vou gritar, grita, grita! Tô gritando! Eu tô gritando, grita, grita! Esse é esse, esse é esse, esse é esse! Grita, grita, grita! 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 Eu adoro a coelha, mano. Odeio, ó. Eu sou essa. Grita, eu sou essa. Grita, eu sou essa. 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 Eu sou esse. Só mais dois. Eu sou esse. Eu sou esse. Eu sou esse. Eu sou esse. O cara que você vai me derrubar, Paulo. Eu já tenho uma chance, Miguel. Eu já tenho uma chance, eu gosto de salvar a ser... Depois eu tenho essa chance. E o cara também precisa me salvar. Aí o cara que eu morro. O cara que eu morro. Me sobe, peste! Miguel, eu tô aqui perto da saída, Miguel! Vem, me sobe! Aqui, aqui, aqui! Não, Miguel! Me sobe, menina! Me sobe! Eu vou correr! Eu vou correr, menina! A menina passou por cima de mim! Não, Miguel, não tinha nenhum conceito por perto e a menina simplesmente passou por cima de mim. Pô! Ah, primeiro, Miguel! Eu acabei de ganhar uma incidência nova, até agora eu não tinha a conquista de morrer. Porra! Não tinha ainda! Ele deu a conquista de morrer só agora! Eu vou continuar seguindo agora! Porra, Vini! Deixa eu subir primeiro! Não, é que eu vou jogar minha estratégia! Ai, caralho! Eu não queria abrir aqui! E pronto! Ai, eu quero ficar perto de você! Ai, caralho! Foi Goblin Blade! O meu ídolo é o Goblin Blade! Qual que é a nota? Miguel, Miguel! E aquele ídolo lá que o cara fala? Meu ídolo é o Goblin Blade! É! Eu peguei nível 25! Agora tem o nível... Agora tem o nível verdinho! Eu peguei nível 27! Nada de massa! É o DSCave! Não! Não! Carple! Vai ser o DSCave! DSCave é muito louco! Foi o DSCave! Não! Porra, amigão! Eu não sei porquê, mas o Jogo decidiu meter dois! Meter um palhaço e um ursinho! Ah, não! Me meteram dois! Me meteram dois! Me meteram dois, cara! É isso aí! O Sido Capeto! Pra poder matar nós! É! Já tem esse... Tá? Me meter a agenda! Isso que é muito bom! Sai daqui, palaço! Pô! Eu tava longe! E me matou! Cê tá longe, migão! Manda um grito! Só que eu vou te salvar! Manda um grito! Tem! Tem! Mandou um grito! Mandou? Sim! Gritar de novo! Atenta este aqui pra me salvar! Eu tô tentando te salvar! Caralho! O cara é muito largado, velho! Vai! Obrigada! Eu vi! Pegar aqui! E vim pra cá! Ah! Eu faço aqui perto aqui do lado do... Miguel, para você me perseguindo, seu irmão! Cadê? Não! Não, nem pegou o próximo na porta! Mentira! Achei a saída! Não! Achei a saída! Achei a saída! Eu acho! Eu acho! Miguel, tem uma zona preta aqui que eu tenho quase... Que eu tenho quase um dinheiro pra comprar ela! Eu acho que eu vou comprar ela! Ela custa R$ 1.999 e tem outra coisa que eu não fome! Eu tô entre a zona preta e o negocinho de Halloween! Achei a saída! Achei a saída! Eu acho que o brinco vai ser... Um capri Amiga, eu consegui a frente de raio Olha como a tela funciona Cadê você? Vem cá, seu otário É, eu sei Eu vou querer um pouco O bom que é infinito Eu posso deixar ele ali preso Me dá pelo raio da partida Ele ali se batendo Tá, mas eu tenho que me conviver Tá feito, eu spandei bicho Pô, amiga, eu sempre pongo o bicho O bicho está indo pro meu lado Eu já estava indo pro lado Pá, palhaço, bate na seca Bate na seca, bate na seca Bate na seca, bate na seca Toma, toma, otário Prende o palhaço na seca Fugir Vini, guia de Frigis Sai de mim, bicho É, Vini, você vai pro cinema As 28 ou 27 de outubro? Eu não me lembro Vai assistir o filme de FNAF? Eu vou É, quem também não vai Ai, peguei a arma do Kappa Kappa Acabei de pegar a arma do Kappa Ela é bem roxinha Tá, eu peguei o telecote E o Bita Pronto, tô com a arma Vou equipar a arma do Kappa Para escapar com sangrança Kappa Nossa, eu descapei Enquanto eu fugia de Enquanto eu fugia de dois bichos Sai daqui Capri Sai daqui Capri Mentira Eu vou me pendurar Eu vou me pendurar porque é uma boa estratégia para melhorar o estresse Se pendure Ai, ai, meu papelão É assim que você aliviou o estresse Se pendure Estou pendurado aliviando meu estresse Aliviando meu estresse Estou pendurado aliviando meu estresse Estou aliviando meu estresse Estou pendurado Estou pendurado Estou pendurado Estou pendurado É assim que você faz, ó Ó, ó, ó Vou te bater de frente Ó, na verdade é assim que você faz, ó Ui Capri Vai pro lado É só ser pro outro lado, Miguel Que você fica mais fácil Não é pro outro lado, Miguel Não é pro lado do morceguinho É pro outro lado, tem bichinho Não é pro lado do morceguinho Tá Outro lado, não Não pode ser do morceguinho Ah, não Outro Cocô Ficando de cabeça Pra baixo I'm a Coconat I'm a Coconat 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 Vini, vem fazer um burro comigo Só fica aqui Miguel, você tem noção Vini, vem pra cá Como já estou Miguel, você tem noção A gente tem um burro de nível que a pessoa top 50 Ele volta 144 Cadê você? Aqui, ó Tenta ficar exatamente onde eu estou A porta está fechando a gente Certamente Eu não sei como que fica aí Por causa que Não pode entrar Coconat Eu estou pensando se eu compro Se eu compro asinha preta Sabe o acessório? Será que eu compro essa asinha preta? Não sei, eu só escolhi Vini Eu estou entre a asinha preta E aquela bocora elétrica Não ajuda Eu estou preta Eu estou tentando Eu estou tentando Mano está Eu estou tentando A gente tem um burro de nível que eu estou A gente tem um burro de nível que eu estou A gente tem um burro de nível que eu não estou